Você tá feliz? Você tá feliz? Tudo bem. Deu tudo certo, né, vô? Deu, graças a Deus. Graças a Deus, né? E que hora que essa mulher vem aqui, essa porcaria? Calma, só falta isso. Ela tirou isso daqui, a gente vai embora. Tá bom? Tá bom? Ó, eu posso ir tirando devagarzinho. Pra você já, o colantinho, sabe? Tá vendo, ó? Vai devagar, tira. Eu já vou tirando devagarzinho. Pra doer menos. Ó. Isso, vai devagar. Tá vendo, viu? Se pra entrar, foi boa coisa aí, ó. Fica crepe aí, grudou, hein? É, ó. Vai devagar, ó. Devagar, ó. Eu sei. Mas você tá correndo, meu Deus do céu. Calma, vô. Ah, não. Calma, calma, ó. Devagarzinho. Vai devagar, tira, tira, tira. Ai. 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 Tá deriva. Vai devagar. Calma. Vai devagar que ele tá, tem que parar, tira. Quer que eu segura? Não, não, tô ótimo, tá de boa Tá de boa Ele é todo charmoso, viu? Então, e manhoso Manhoso que só A gente brinca tudo, mas isso aí dói sim Dói, dói sim Tá doendo? Não Tá tudo bem? Pronto Que pronto Não, agora O que ficou agora O que ficou agora Na hora que ela vir É ela que tira Porque se eu tirar Vai desmanchar o negócio Aí não pode Entendeu? Tá vendo? Agora Só tem mais um agora Se ela tirar Já tem que tirar tudo Então só tem mais um Prontinho Não, mas tira tudo Deixa pra mulher A mulher entrega pra ela Pode tirar e ela entrega pra ela? É Tá bom Ela falou assim Tira Ele falou assim Tira tudo e deixa com a mulher aí Ela entrega pra ela Ela vai vir aqui? Não Mas os papel não vem Tipo Se não os papel Pai, ó Tira tudo e deixa com a mulher Eu dou Obrigado.